Fala pessoal, vamos chegando aí pra conversar, pra trocar ideias sobre skincare e nutrição. Boa noite, boa noite, ou bom dia, vai que você não tá assistindo ao vivo, você tá assistindo no dia seguinte. Fala pessoal, suave, vamos trocar ideia hoje. Espera a galera chegar aí. Bom, então essa é a nossa live semanal que ocorre todas as quintas-feiras às 19 horas, tá? E hoje nós vamos conversar sobre skincare, o que a nutrição pode fazer aí pela sua pele, tá? Então esse é o assunto da nossa live de hoje. Lembrando que quem ficar comigo até o final dessa live vai ter aí um mega resumão que eu vou fazer pra vocês sobre esse assunto. Recados da semana, nós tivemos a abertura das inscrições pra nossa mentoria. E ontem subiu uma aula sobre suplementação de CLA, tá? O ácido linoleico conjugado. Beleza? Vamos esperar chegar uma galera aí. Essa live, ela tem a transmissão tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E daqui a pouco eu vou começar a projetar aqui a tela do meu computador. Dá boa noite aí pra mim, quem tá entrando aí, velho. Escreve aí. Pessoal do YouTube, o áudio tá bom? Vocês conseguem responder pra mim aí se o áudio tá bom ou se não tá? Pessoal do Instagram, vocês estão suave? Boa noite, senhora Vivileco. Boa noite, senhora Karine, underline Andrade. Senhora Tati, underline B, underline Rocha. E senhora Juliana, underline P. Boa noite, suave. E aí, tranquilão? Pessoal do YouTube, responde aí. O áudio tá bom ou tá zoado o áudio? Boa noite, senhora Rafael Eugênio, que tá lá no YouTube. Boa noite, senhora Irani Rufino. Mano, eu tô me sentindo, tô parecendo o Silvio Santos, né, com esse microfone de lapela bem no meio, assim. Suave, senhora Alice Silva. E aí, de boa? Mano, eu tô com preguiça, velho, pra falar a verdade. Nossa, bateu uma preguiça desgraçada. Show, 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 show. Quem mais entrou? Senhor Di Econ, boa noite. E aí, Palmeiras vai ganhar o Mundial ou não? O que vocês acham? Palmeiras ganha ou Palmeiras perde? O que vai acontecer com o Palmeiras? O Palmeiras vai acabar com a piada mais legal da internet? Mano, pior que eu tô chateado, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, velho. Mas eu queria tanto que ele perdesse, velho. Seria muito engraçado se o Palmeiras perdesse, velho. Não ia ser engraçado, velho. Seria da hora se o Palmeiras perdesse. O que vocês acham? O Palmeiras ganha ou perde? O que vai acontecer com o Porco? Palmeiras ganha ou perde? Boa noite pra quem tá entrando agora. Respondam. O que vocês acham? Palmeiras ganha ou Palmeiras perde? Mano, tô muito chateado, velho. Eu acho que eles vão ganhar, velho. Então, ó. Essa é a nossa live semanal que ocorre todas as quintas-feiras às 19 horas. E hoje nós vamos conversar sobre skin care. O que a nutrição pode fazer aí pela saúde da sua pele. Pelo benefício estético mesmo. Saúde e benefício estético da sua pele, tá? Eu separei dois artigos científicos pra gente conversar sobre esse tema. O pessoal... Essa live tá sendo transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Pessoal do Instagram, eu convido vocês a irem no canal Comir e Nutrição. Tô digitando aqui, ó. Comir e Nutricão. Lá no YouTube. Por que pra vocês irem no canal Comir e Nutrição? Boa noite. Viu uma underline ali no 25. Por que pra ir lá pro YouTube? Porque eu vou projetar a tela do meu computador. E aqui pelo Instagram vocês não conseguem ver a tela do meu computador, tá? A gente vai conversar aí sobre skin care. Mano... É um assunto aí que eu acho que é bastante popular aí entre a mulherada, né? Bom, então vamos aí. Vai, vamos projetar aqui a tela do meu computador. Peraí que eu esqueci como faz isso. Pronto. Pessoal do YouTube, vocês estão vendo a tela do meu computador? Responde aí, pessoal do YouTube. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Ou não? Se quiser responder ainda hoje, eu agradeço. Mas se for pra amanhã, aí você só me avisa que vai responder amanhã. Tá grosso, tá seco. Esse professor Jefferson. Show, obrigado, senhora Alice Silva. Quais foram os dois artigos científicos que eu peguei pra discutir com vocês sobre skin care? O primeiro deles é esse daqui. Eu tava dando uma última olhada antes de entrar na live. Deixa eu jogar esse fio pra cá, pra trás. Diet and Skin Aging from the Perspective of Food Nutrition. Esse artiguinho bem bacana, tá? Esse artigo, os dois são artigos de revisão que eu separei pra gente conversar. Esse artigo aqui, ele fala algumas coisas interessantes sobre micronutrientes, sobre vitaminas e minerais, a importância dos micronutrientes para a pele. E esse artigo também fala sobre alguns hábitos de consumo que podem influenciar aí na nossa pele, tá? Outro artigo que eu peguei pra discutir com vocês é esse daqui. Esse daqui já fala mais de uma parte de Nutraceuticals for Skin Care. A Comprehensive Review of Human Clinical Studies. Então, ele vai falar mais de uma parte de Nutraceuticals e vai falar sobre a suplementação. Então, por exemplo, coenzima Q10 pode ser utilizado aí na suplementação... A suplementação de coenzima Q10 pode ser utilizado para a pele, por exemplo, tá? Ele fala de carotenoides também, a importância dos carotenoides aí pra saúde da pele. É um artigo bem bacana também, tá? Então, vamos aí, vamos conversar sobre Skin Care. Pessoal, o que acontece aqui? Nós temos a nossa pele, eu vou projetar aqui pra vocês na tela. Eu acho que tem uma imagem melhor. Se a gente for ver, a nossa pele, ela é dividida ali em três camadas, tá? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Aliás, me fala uma coisa, vocês vão querer resumo hoje ou não quer resumo? Escreve aí se quer resumo ou não, pra eu saber se eu continuo ou se eu só falo pra vocês. Quer um resumo sobre Skin Care e nutrição? Escreve aí pra mim, pessoal do Instagram. Escreve aí pra mim, pessoal do YouTube. Se vocês querem alguma, se vocês querem um resumão sobre esse assunto, escreve aí pra mim, enquanto isso eu tomo água. Quer resumo ou não quer resumo? Vão querer resumo? Boa noite, senhor Gustavo Dotto. Boa noite, senhor Rony Underline Pass. Adri.A5842, certeza que a senha é do cartão de crédito dela. E aí, vamos de resumão ou não? Rafael Eugênio, quero resumo. Mais pessoas pra querer resumo. Só a Rafaela não adianta. Preciso de mais pessoas aí querendo resumo sobre Skin Care e nutrição. Mais alguém quer resumo ou não quer? Nossa, gente, hoje vocês estão preguiçosos, hein, velho? Nossa, gente do céu. Só Rafael Eugênio quer resumo. Vamos aí, vai. Então, ó, se a gente for ver, a gente tem aí a nossa camada da pele, como vocês podem ver no artigo científico. E coloca aqui pra gente que ela é dividida em epiderme, derme e hipoderme, tá? Então, eu vou escrever aqui, já que a senhora Rafael Eugênio disse o que é o resumo. Vamos começar com o nosso resumo aqui. Vamos começar com o nosso resumo aqui. Epiderme, derme e hipoderme são as três camadas da pele, tá? A epiderme, ela é a camada mais superficial. A derme vai ser a camada do meio, vou colocar aqui do meio. E a hipoderme vai ser a mais profunda. O que acontece aqui? Nesse artigo aqui mostra muito bem a divisão da nossa pele. Então, se a gente for ver, ó, aqui eu vou pegar essa imagem falando de um indivíduo jovem com uma pele saudável. Então, nós temos lá na camada mais profunda, a camada basal, espinosa, granular e o extrato córneo, tá? O que é importante saber sobre a epiderme é que nossa pele, ela se renova da camada mais profunda da epiderme em direção à camada mais superficial. Então, vamos lá de novo. A nossa pele, nós temos ali três camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. Quando a gente vai ver a epiderme, ela tem ali uma divisão, tá? Ela é dividida em quatro outras camadas. Quais são elas? A camada basal, a espinosa, a granular e o extrato córneo, tá? O que é importante saber? É importante saber que a nossa pele se renova da camada mais profunda em direção à camada mais superficial. Você não acredita no que eu tô falando? Sabe quando você faz aqueles procedimentos esfoliantes, esfoliação? O que é esfoliação? Você pega, sei lá, aqueles sabonetes esfoliantes que parece que tem areia, você pega aquelas pedras esfoliantes e você esfrega na sua pele. É justamente pra você tirar essa camada aqui do extrato córneo, que seriam as células mortas, tá? Então vamos escrever isso no nosso resumo. Ah, está ocupada. Desculpa, nós temos aqui um Donald Trump por aqui, estava ocupada. É dividida em extrato córneo. Granular. Espinhoso. Quem mais tá aí no YouTube? Responde pra mim. Quem mais tá aí no YouTube? Fala um oi pra mim. Então a nossa pele, ela se renova da camada mais profunda em direção à mais superficial. Vamos ver lá a derme. A derme, cara, é onde todo mundo quer falar sobre pele. Toma colágeno, que colágeno melhora a pele. A pele gosta de colágeno. Ah, se catar antes que eu me esqueça. Mas lá na derme, nós vamos encontrar algumas células importantíssimas, tá? Como, por exemplo, os fibroblastos. Os fibroblastos, eles são responsáveis ali por sintetizar as proteínas de matriz extracelular. O que é uma proteína de matriz extracelular? Imagina que você tem uma cela, você tem uma cela, e do lado dessa cela tem outra cela. Só que elas não podem ficar livres, leves e soltas. Você precisa sintetizar proteínas ali pra fixar todo esse tecido. Essas proteínas nós vamos chamar de proteínas de matriz extracelular. Um jeito que eu gosto de explicar isso, é você imaginar que as células são os tijolos, tá? E as proteínas de matriz extracelular, eles funcionam ali como se fossem o cimento para esses tijolos. Tá? Então vamos escrever isso aqui. Na derme, iremos encontrar os fibroblastos, que são células responsáveis por produzirem proteínas de matriz. Matriz, não, Matrix. Ô, vocês assistiram o novo Matrix? Mano, que filme bosta, velho. É por produzirem proteínas de matriz extracelular. Como, por exemplo, o colágeno e também as proteínas elásticas. O colágeno, ele vai garantir rigidez pra sua pele, tá? E esse colágeno que ele tá localizado nessa pele, a gente já fala que ele vai tá compondo um tecido conjuntivo denso não modelado. O que significa isso? Significa que as fibras de colágeno, elas estão dispostas ali em sentido aleatório. Ou seja, se tem uma fibra que vai pra cima, outra que vai pra baixo, outra que vai pra direita, outra que vai pra esquerda, outra que vai na diagonal, enfim. Elas estão dispostas em sentido aleatório. E isso é muito importante pra consistência da nossa pele. Porque quando essas fibras, elas ficam dispostas em sentido aleatório, isso significa que a sua pele, ela aguenta tração em todos os sentidos. Então, se você puxar a sua pele, você pode puxar pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda, que ela vai aguentar. A menos que você tenha ranceníase. Pra quem não sabe, ranceníase é lepra, tá? Brincadeira. Eu gosto, adoro fazer essa piada dark. Bom, obviamente que ali na derby, se nós temos células, nós precisamos ter irrigação sanguínea. E algo que é muito, muito importante, e a gente já começa a falar de nutrição. Nós precisamos ter água na nossa derme. A nossa derme, ela requer ali água. Nós precisamos de água. Água é extremamente importante. A gente tá falando da hidratação da pele. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Há também capilares e água. E a hipoderme, ela vai ser composta ali por uma região que a gente vai, por uma lâmina basal, né, que nós vamos ter. Que vai ser ali composta por tecido conjuntivo, tecido conjuntivo não, desculpa. Por tecido adiposo, tá? Então, nós temos tecido adiposo na hipoderme. Já ouviu falar de tecido subcutâneo, que é aquele que você mensura quando você vai fazer a feridobra cutâneas? Pra calcular percentual de gordura, enfim. Então, vamos lá, de novo. Pessoal, me dá um oi quem tá aí no YouTube, mano. Tem uma pá de gente mal educada que entrou no YouTube aí. E aí, tipo, o cara coloca no YouTube e vai lavar louça, vai cuidar do filho, vai cuidar da filha. Vai, sei lá, fazer o quê. Vai jogar pingue-pongue, jogar peteca e não dá um oi pra mim. Dá um oi aí, velho. Pô, sou mó carente, mano. Fala oi. Boa noite, professor. Fala aí, mano. Porra, custa nada. Então, ó, vamos lá. Enquanto vocês me dão oi. Nós temos ali três camadas. A epiderme, a camada mais superficial, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme. Lá na nossa epiderme, nós vamos ter ali a parte mais superficial, vai ser conhecida como extrato córneo, tá? E aí, nós estamos caminhando pra camada mais profunda. Nós temos extrato córneo, granular, espinhoso e o basal. O que é importante saber? Que a nossa pele, ela se renova do basal em sentido ao extrato córneo, tá? Se você não acredita no que eu tô falando, esse é o princípio de, por exemplo, quando você utiliza esfoliantes. Quando você usa esfoliantes, você tira aquela camada de pele morta, tá? E aí você fica com a pele ali mais bonitinha, que seria a pele mais jovem. Se você não acredita no que eu tô falando, em camada de pele morta, pensa naquele seu calo nojento que você tem no pé, tá? Aquilo é pele morta. E é por isso que você pode até pegar uma agulha e furar ele, que você não vai sentir porcaria nenhuma. A menos que você fure de uma maneira, mas fure bem profundo ali, aí você vai sentir óbvio, né? Quando nós vamos pra derme, que é importante saber sobre a derme. A derme, ela vai ser a camada intermediária e na derme nós vamos encontrar várias células, principalmente os fibroblastos. O que que os fibroblastos eles fazem? Eles produzem as proteínas de matriz extracelular, tá? Como por exemplo, as fibras elásticas e também as fibras que vão compor ali o colágeno. Quando a gente fala de colágeno, o colágeno ele confere ali certa rigidez na nossa pele. E é por isso que o pessoal sai tomando colágeno por aí. Peraí que eu acho que minha cadeira abaixou. Ai, agora abaixou. Sou meio atrapalhado. Então ó, o colágeno ele confere rigidez pra nossa pele. E as fibras elásticas, obviamente, como o próprio nome diz, conferem elasticidade pra nossa pele, tá? Senão a pele ia ficar tipo muito rígida, você não conseguia fazer movimento nenhum. E aí na camada mais profunda, na hipoderme, nós vamos ter tecido adiposo nessa região. O que é importante que a gente vai ver hoje, nós vamos ver como que a nutrição, ela consegue influenciar aí a qualidade da nossa pele pra você ficar bonitão, pra você ficar bonitona. Quem tiver comigo até o final dessa live vai receber um resumão que eu tô escrevendo agora ao vivo com vocês, tá? Pessoal que tá aqui pelo Instagram, eu convido vocês a irem lá para o YouTube, no canal Comi e Nutrição, que eu deixei digitado aí. Por quê? Porque eu tô projetando a tela do meu computador e vocês vão ter acesso aqui ao resumo que eu estou fazendo agora sobre skincare e nutrição. professor, qual que é o canal do YouTube? Tá fixado aí nos comentários, Comi e Nutricão, digita aí lá no YouTube que você consegue encontrar, tá? Pessoal, o que que acontece aí com a nossa pele? É comum você ficar com aquela pele de velha, desbotada, de velho desbotado, cheio de marca, de ruga, aquela coisa seca, horrível. Por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, nós estamos envelhecendo, tá? Então isso é totalmente comum. E aí esse artigo coloca aqui pra gente, ó, pele nova, ela acaba passando ali por alguns efeitos ambientais, tá? De photoaging. Então nós temos aí os raios UV, que eles podem comprometer a integridade da nossa pele e influenciar ali na liberação de espécies reativas de oxigênio, que também vão comprometer ali aspectos biológicos da nossa pele. E nós temos também o envelhecimento cronológico. Cara, boa noite, senhora Kelly, boa noite, senhora Ana Roberta. Olha lá o pessoal chegando agora no YouTube, antes tarde do que nunca, né? Quais são os fenômenos superficiais que nós conseguimos ver que acabam influenciando no envelhecimento da nossa pele? Então nós temos aí a pele mais seca, a diminuição da elasticidade da pele, então você fica com aquela bochecha de bulldog caído, sabe? Aquela bochecha assim, ó, parecendo um hambúrguer caído. Você tem surgimento de rugas, tá? Você tem ali uma diminuição da pigmentação da sua pele. Tudo isso, ali é um fenômeno superficial que vai acontecer com a sua pele. Então vamos escrever isso aqui. A pele passa por... Opa, chutei aqui a câmera. Entre os fatores ambientais... Os raios UV, opa, o B não, UV, raios ultravioleta. Que influenciam a liberação de espécies reativas de oxigênio. Aumentando a atividade de metaloproteases. O que é uma metaloprotease? Uma metaloprotease é uma enzima que vai degradando algumas proteínas lá da matriz extracelular. Aí você fala, puta Jefferson, isso é ruim. Isso é ruim quando essas metaloproteases estão aumentando a atividade delas, mas você não tem ali as outras células sintetizando novas proteínas para repor que a metaloprotease está degradando, tá? Isso dessa forma é ruim. Mas em situações fisiológicas, situações normais, é bacana a função das metaloproteases. Por quê? Elas começam a degradar ali algumas proteínas que estão na matriz extracelular, ao passo que os fibroblastos, por exemplo, eles vão produzindo novas proteínas. Com isso você tem a reciclagem dessas proteínas de matriz extracelular. Então o que é ruim? Quando as metaloproteases começam a atuar muito e as outras células não produzem mais, não repõem as proteínas que foram degradadas, como por exemplo colágeno ou fibras elásticas, tá? Tem os melanócitos que eu acabei... Eu acabei não... Eu esqueci de falar para vocês sobre os melanócitos. E os melanócitos vocês produzem o quê? Melanina. Olha só que fantástico! Se a gente for ver indivíduos negros, eles têm uma produção maior de melanina do que indivíduos brancos, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas questões relacionadas aí com os melanócitos e também as chances de você desenvolver câncer de pele. Bem legal isso que eu vou mostrar para vocês. O que mais quer falar sobre os melanócitos? Uma outra questão que a gente pode ver, indivíduos negros, eles têm uma... Como que eu posso falar? Em razão dessa quantidade maior de melanócitos, a pele dos indivíduos negros acaba se conservando melhor do que indivíduos brancos, tá? O que mais? E o dano do DNA, né? Que eu esqueci de colocar. Por outro lado, entre os fatores hormonais hormonais, não, cronológicos, entre os fatores cronológicos, a influência das variações hormonais. Pessoal que está aí assistindo a live, antes da gente continuar, faz um favor para mim, digita aí a próxima live, vocês querem sobre o quê? Sobre o quê que vocês querem? Olha só que interessante essa imagem que os caras colocam aqui pra gente sobre indivíduos negros e indivíduos brancos e as chances de terem o desenvolvimento de câncer de pele. É muito interessante isso daqui. Então eu coloco aqui, ó, fenótipo, então você tem lá o europeu, indivíduo europeu aqui, a gente não consegue nem ver a bolinha aqui, de tão branco que o cara é. Aí você tem lá escandinavo, europeu, aí ele é um pouquinho mais escurinho, mas mesmo assim é branco pra caramba, né? Europeu, ali da Europa Central, a coloração da pele. Ali latino e também do Mediterrâneo. Latino somos nós, hein, rapaz? Somos nós. Os africanos, ali também, americanos. Os africanos aborígenos. Então, quando a gente vai ver, ó, a gente tem, aborígenes, né? A gente tem ali, conforme a gente segue, a gente consegue ver que as pessoas, elas têm um tom de pele mais escuro, tá? Ele fala ali sobre a penetração dos raios UVA e também UVB, tá? E olha só, a produção de melanina, conforme a pele, ela tende a ser mais escura, os indivíduos negros, né? Você tem uma produção maior de melanina. Conforme a pele, ela tende a ser mais escura, você tem uma diminuição, você tem menos chances de desenvolver câncer de pele. Então, esse indivíduo aqui, ó, ele tem muita chance de desenvolver câncer de pele, ao passo que indivíduos negros, eles têm uma menor chance de desenvolver o câncer de pele. E isso é extremamente interessante, extremamente legal, tá? Então, vamos colocar isso no nosso resumo também. Hum. 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 Conforme a coloração da pele, há mais chances no desenvolvimento de, pode haver ou não, né? Pode haver ou não, mais chances no desenvolvimento de câncer de pele. Hum. Por exemplo, hum. Indivíduos negros, por terem uma maior produção de melanina, tem menos chances de desenvolver câncer de pele. Indivíduos brancos, por terem uma menor produção de melanina, tem menos chances de desenvolver câncer de pele. Beleza? Então, ó. Vamos aí, mano. O que que esse artigo coloca pra gente também aí sobre, aí fala aí sobre estresse oxidativo, mecanismos moleculares de envelhecimento, enfim, coisa que depois desse artigo eu vou jogar lá no grupo de estudos, tá? Se você não faz parte do grupo de estudos, entra, você tem acesso lá pela minha bio. Boa noite, senhora Rosana Underline Gois, suave? Bom, o que que ele fala aqui? Isso é muito interessante, porque isso vai direto, cara, eu acho muito legal quando a gente pega aspectos básicos, ali que a gente aprende na faculdade, e a gente consegue ver isso na prática. Então, acabei de mencionar pra vocês sobre as camadas da pele, né? E eu falei sobre a derme, e que na derme tem água. E o que que ele ressalta, esse artigo científico ressalta sobre a pele? Ele ressalta justamente a importância da água, tá? Ali na nossa pele. Então, ele coloca aqui, ele fala, so how much water every day is good for the skin? Então, quanto de água é saudável pra você, é bom pra sua pele, tá? Aí também, ele fala aqui, os estudos têm demonstrado que consumir mais do que dois litros de água por dia, afeta significativamente a fisiologia e promove ali uma hidratação superficial e profunda da pele. Ou seja, beba água. A água, ela é importante inclusive ali para o benefício da sua pele. Então, vamos colocar isso no nosso resumo. Então, vamos lá pros aspectos nutricionais relacionados com a pele. Aspectos nutricionais relacionados com a pele. Hidratação. Ao que tudo indica, o consumo de pelo menos dois litros de água por dia é capaz de beneficiar a hidratação das camadas mais superficiais e profundas da pele. Cara, uma coisa que é muito importante, eu sempre pergunto pros alunos, por que que é importante beber água? Aí sempre tem aquele gênio que no meio da aula levanta assim e fala, eu sei professor, eu sei, é importante beber água pra hidratar. Você fala, mano, porra velha, suave na nave, sua Ana Rosana Góes. De boa, mano. Caralho, é óbvio que beber água é importante pra hidratar, mas e daí? Responde a minha pergunta, por que que é importante beber água? Pessoal, por que que a água é tão importante pro nosso corpo? Porque todas as reações bioquímicas e metabólicas do nosso corpo, elas ocorrem em meio aquoso. Ocorre dentro da água, tá? Então por isso que a água é importante pro nosso corpo. Então de novo, por que que a água é importante? Porque todas as reações metabólicas, bioquímicas, elas ocorrem em meio aquoso, ocorrem no meio da água. Por isso que a água é importante. Como que eu, Jefferson, trabalho a hidratação dos meus pacientes? Eu não gosto de passar números fechados do tipo, cara, você tem que tomar dois litros de água, você tem que tomar três litros de água, você tem que tomar cinco, dez litros de água. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de trabalhar com os meus pacientes falando pra eles controlarem a hidratação deles de acordo ali com a coloração da urina. Jefferson, como assim a coloração da urina? Mano, você vai fazer xixi, depois dá uma olhada na sua urina. Não precisa mijar na mão pra isso. Faz o xixizinho ali e depois dá uma olhada no vaso. Pra homem acaba sendo mais fácil, né? Porque você tá vendo já sair o negócio ali. Pra mulher, às vezes, nem tão fácil, mas depois dá uma olhada no vaso. Falar sobre intimidades é muito bacana, né? Então assim, coloração da urina. Vou até abrir uma escalinha aqui que eu gosto de usar pra vocês, ó. Escala da urina. Opa! Escala da urina. Olha só. Aí tem várias escalinhas aqui, todas são muito legais. Eu gosto de usar essa daqui porque eu acho que é mais fácil de usar com os pacientes. O que eu falo pro meu paciente? De novo, não gosto de fechar, de falar, cara, sem tomar 2, 3 litros de água. Eu gosto de falar pro meu paciente controlar a hidratação de acordo com a coloração da urina. Como assim? A sua urina, ela tem que ficar amarelo-pálida. Ela não pode ficar um amarelo-nítido que você fala, nossa, que mijada amarela. E ela também não pode ficar transparente. Então a coloração ideal é essa daqui, ó. A 2, que vocês estão vendo aqui. Essa é a coloração ideal da urina, tá? Se você tiver uma urina ali 3, 4, 3, por exemplo, já tem uma leve tendência a ficar desidratada. Ou desidratado. 4, cara, já tá desidratado. 5, 6, 7, mano, já tá muito desidratado, tá? Se ficar preta a sua urina corre pro hospital porque, mano, você tá, velho, seu rim foi pro saco. Então, a coloração ideal é amarelo-pálida. E Jefferson, por que não deixar ela transparente? Tem aqueles caras que, mano, é água, velho, direto, né? Direto, direto, direto. Você vai na academia, mano, os caras tomam aqueles galõezinhos de água tomando água pra caramba. Você fala, caralho, bicho, você toma tanta água assim? Por que que não é legal deixar a urina transparente? Porque a urina transparente é um indicativo de hiperhidratação. E a hiperhidratação, ela leva à desidratação, tá? Como assim? Quando você toma muita água, você urina muito. E quando você urina, você elimina sódio. E pra que serve o sódio no nosso corpo? O sódio serve no nosso corpo para reter água. Agora, para e pensa. Você tomou muita água, você tá urinando muito, você tá eliminando sódio. A água que você toma, ela vai conseguir ficar no seu corpo? Não, porque você está com pouco sódio. Então, o ideal é não deixar a urina transparente assim, tá? O ideal é deixar ela amarelo-pálida. Mas, de qualquer forma, pra nossa temática de hoje, que é sobre skincare e nutrição, os caras estão falando que pessoas que tomam dois litros de água pelo menos por dia, eles conseguem ter ali uma pele saudável, uma pele bacana a nível de hidratação superficial e também das camadas mais profundas. Beleza? Pra quem tá chegando agora, pessoal, essa é a nossa live semanal que ocorre todas as quintas-feiras às 19 horas, tá? Com temas que vocês costumam sugerir pra mim. Inclusive, eu estou desesperado por temas novos pras próximas lives. Se você tiver alguma sugestão para o que você tá fazendo agora, para de lavar louça, para de coçar bunda, para o que você tá fazendo agora e escreve aí qual a sua sugestão de live pra próxima semana, tá? Eu mandei lá no grupo, mas aquele grupo parece que morreu o nosso grupo de estudos. Vão se ferrar, vocês que não estão participando do grupo de estudos. Sugere aí, fala aí, Jefferson, quero falar sobre tal coisa. quero falar sobre outra coisa, tá? Então escreve aí pra mim. Beleza? Vamos continuar aqui. O que mais que esse artigo fala sobre nutrição, sobre skincare e nutrição? Ele mostra aqui no final, ele mostra ali hábitos alimentares, né? Ele fala sobre antioxidantes. Boa noite, senhora Tatiana Dias. Antes tarde do que nunca, já dizia a tartaruga, né? Ah, eu esqueci de falar. Ontem estreou no canal Comi e Nutrição, uma aula sobre CLA. Então vai lá e assiste essa porcaria, porque foram vocês que pediram e eu gravei uma aula sobre CLA, porque eu odeio falar de CLA, mano. Que é um bagulho que não funciona de nada e faz anos que a galera toma. Então tem até meus rabiscos aqui, ó. Vamos direto aqui pra esse quadro, pra essa tabela que o artigo científico coloca cardamomo. Cardamomo, preciso estudar cardamomo, como você sugeriu da vez passada. Mas o que eu quero saber agora são sugestões pra próxima live. Então sugere aí, coloca aí sugestões pras próximas lives aí. Eu preciso estudar sobre cardamomo, mas aí o cardamomo eu vou gravar uma aula no YouTube, não vai ser live. Então, ó. Água, legal. Proteína. Então as proteínas, elas constituem ali o reparo dos tecidos envolvidos na síntese de proteínas e metabolismo e também ali consegue mediar ali o fornecimento de energia. Então vamos colocar proteínas. Então, ó, é importante consumir as... porque como que entram as proteínas aqui? Você imagina que você tem lá na sua pele, você tem um fibroblasto, uma célula da sua pele e esse fibroblasto, ele quer sintetizar colágeno. Tudo bem? Colágeno é uma proteína. Pra esse fibroblasto sintetizar o tal do colágeno, ele precisa de aminoácidos. E de onde que vem esses aminoácidos? Existem alguns aminoácidos que o nosso próprio corpo produz, mas uma grande parte desses outros aminoácidos, nós só conseguimos obtê-los através da alimentação. Então é muito importante você consumir as proteínas para que essas proteínas sejam digeridas pelo seu trato gastrointestinal, você obtém aminoácidos, esses aminoácidos fiquem disponíveis para as células do seu corpo, a exemplo os fibroblastos que compõem ali a derme da sua pele. Boa noite, senhor André Anderlein, que está tu? Pessoal que está aqui no Instagram, corre lá pro YouTube, canal Comi Nutrição, que eu estou projetando a tela do meu computador, estamos falando sobre skincare e nutrição, sobre cuidados, como que a nutrição pode influenciar a qualidade da sua pele. Esse, dos meus pacientes que eu atendo aqui, cara, eu não me recordo de homens preocupados com a pele. Agora, das mulheres que eu atendo aqui, 80% delas acabam perguntando ali o que pode fazer, o que a nutrição pode fazer para melhorar a pele delas. Então, é esse o assunto de hoje. Então, proteínas, é importante consumir proteínas para o fornecimento de aminoácidos. As células do organismo, vírgula, inclusive da pele, precisam desses aminoácidos para que possam sintetizar proteínas proteínas pertinentes à constituição da pele. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Aí, fala sobre elementos, traços de elementos, né? Eles vão falar sobre micronutrientes. Então, os micronutrientes, eles são extremamente importantes para todas as nossas células, inclusive para as células da nossa pele. A nossa pele, pessoal, ela se renova numa velocidade muito alta, tá? A nossa pele, ela é composta ali pelo que nós chamamos de tecido, mano, esqueci, lembrei, tecido epitelial. Desculpa, dei uma falhada aqui. Por tecido epitelial. Então, a nossa pele, ela é composta por tecido epitelial. E o tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento. Então, você tem tecido epitelial na sua pele e também em todas as cavidades do seu corpo. Então, se você for ver lá no seu intestino, você tem tecido epitelial, por exemplo, tá? Os enterócitos, eles são tecido epitelial. Todo tecido epitelial, ele tem uma taxa de renovação muito alta. Então, a nossa pele, ela se renova ali com uma velocidade muito alta. Isso é muito importante pra... muito importante pra nossa saúde de maneira geral. Por quê? Imagina que você faz um corte na sua pele. Cara, aquilo é uma área de acesso, de entrada pra vários micro-organismos que podem ser nocivos, como, por exemplo, bactérias. então você precisa renovar ali a sua pele, você precisa cicatrizar ali aquela região justamente pra que esses agentes patogênicos não entrem no seu organismo. É, os caras estão preocupados, mas aqui os caras querem mais saber de ficar forte. Não querem muito saber de pele, não. Vamos ser sinceros. Sinceros. Então vamos lá, vamos colocar sobre o cobre. O que que ele fala que o cobre é importante? Estão envolvido ali na matriz extracelular, na síntese e estabilização de proteínas da pele e também na angiogênese, ou seja, na formação ali de vias sanguíneas. Então vamos escrever isso aqui. Então o cobre está envolvido, inclusive esse artigo que fala sobre a relação do cobre, a lipsoríase, tá? É bem bacana dar uma olhada nesse artigo. Está envolvido. Fala, senhora Rogóis, muito bom, conversa comigo, mano, conversem comigo. Eu me sinto mal quando as pessoas entram na live e não falam boa noite, professor! Boa noite, Jefferson! Não fala boa noite, querido aluno, querida aluna. Por exemplo, a underline blue underline ju.oliveira underline. Nossa, quanto é underline, rapaz. Boa noite, boa noite. Então vamos lá. Está envolvido com a construção da matriz extracelular e também esqueci o resto. com a estabilização de proteínas da pele e angiogênese. Com a estabilização de proteínas da pele e angiogênese. O que mais? Como que a nutrição, ela pode influenciar a nossa pele? O zinco. Então, o zinco, ele participa da proliferação e também diferenciação dos queratinócitos. Isso está muito relacionado com o cabelo. Então, uma experiência que eu costumo fazer aqui com um paciente e uma mulher, eu sempre costumo perguntar homem e mulher. É que mulher é mais ligada nisso, né? Então, por exemplo, você pega aquela pessoa que ela não come direito, enfim, e está direto fazendo dieta restritiva e aí você pergunta, cara, você costuma, você reparou nos últimos tempos se a sua unha está quebradiça ou então você reparou o cabelo caindo? A fragilidade do cabelo ela tem uma relação muito alta com a deficiência, com a carência de zinco, tá? Então, se o cabelo está caindo, provavelmente você tem ali alguma carência nutricional relacionada com o zinco, justamente porque o zinco ele é muito importante com os queratinos, muito importante para os queratinócitos que produzem queratina, tá? Que é uma proteína que constitui ali o cabelo. Boa noite de novo, senhora Rogóis. Então vamos lá, zinco. Tamo junto, senhor André Azevedo. Fico muito feliz de ver o senhor por aqui, ver não, saber que o senhor está por aqui e eu fico mais feliz de você ter falado comigo. Mano, eu odeio quem entra nas lives e não fala comigo. Boa noite, senhor doutora Huberto Soares. Ah não, é doutor, desculpa. zinco é importante. Boa noite, senhora G, caçadora. É importante para o metabolismo dos queratinócitos. eu vou pôr aqui um comentário, comentário do professor, super professor, mano, se eu não me achar, quem vai se achar por mim? Jefferson, jeggerson, Jefferson. Eu costumo investigar se a paciente, a ou vai, a paciente reparou na fragilidade, no aumento da fragilidade barra queda dos cabelos, pois costuma ter ampla ligação com a carência de zinco. O que mais que nós temos? Ferro, mano, ferro, ferro, ferro é importante. Por que que ferro é importante? Então, tem closely related to, tem uma relação muito próxima, mano, às vezes faltam as palavras, velho. É, tem que se achar, se você não se achar, quem vai se achar por você, mano? Tem que se achar, velho. Então, ferro, tem uma relação muito próxima ali com enzimas antioxidantes da pele, então vamos colocar aqui ferro. então, para você que está chegando agora, o que acontece aqui? de novo, live semanal, todas as quintas-feiras, às 19 horas, tá? Com transmissão, tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram. Pessoal, o que acontece? Os temas que eu coloco nessas lives são temas relacionados à nutrição e que normalmente vocês têm curiosidade em saber. Só que eu, Jefferson, estou pedindo a ajuda de vocês agora. Cara, eu preciso saber sobre o que vocês querem das próximas lives. Então, sugere aí um tema, sugere aí que a gente faz uma votação ou algo do tipo, tá? Sugere, escreve aí um tema para mim, beleza? Para eu já saber. Escreve, pausa aí rapidão, escreve, mano, não vai cair o dedo não. Ontem, no canal Comem e Nutrição, saiu uma aula sobre CLA, suplementação de CLA, que é um tema que vocês pediram aí pelo canal, tá? E essa semana, eu abri as inscrições para a mentoria. Essa semana, até amanhã, a mentoria, ela está com desconto de 500 reais para quem participou da aula de segunda-feira, acho que foi segunda-feira a aula. Como que vai ser essa mentoria? Tem uma galera me perguntando aí com dúvida, Jefferson, mas cara, como que vai ser essa mentoria? Enfim, a mentoria, ela vai durar seis meses, um semestre, tá? Um semestre me engolindo, você já tem que me engolir de qualquer jeito, então um semestre me engolindo. Como que vai ser? Cara, uma vez por mês, nós vamos nos reunir, eu e você, sem mais ninguém, para eu tirar as suas dúvidas. Jefferson, eu quero começar a atender, só que eu tenho medo, como que eu começo? Jefferson, eu não sei fazer avaliação física, como que eu faço? Jefferson, puta, não vem paciente, como que eu faço? Eu vou te ajudar com tudo isso, tá? Porque eu já passei por isso, velho, eu já passei aí por essa situação que muitos de vocês devem estar passando agora. e se eu travei no YouTube? Pessoal do YouTube tá me vendo, me ouvindo? Pessoal do YouTube, eu tô travado, não tô? pessoal do YouTube, deu um tilt aqui, mano. Responde aí se eu tô travado, pessoal do YouTube. Vocês estão me ouvindo, mas o vídeo tá travado? ajuda a nós aí. Travou lá, G-Hunter? E agora, destravou? Fazia tempo que eu tava travado? Embaçado, velho. Dá pra ouvir. Não é agradável, a voz não é agradável, mas dá pra ouvir, né? E agora, o vídeo tá aparecendo de novo? Mano, travou de novo essa bosta. Que merda, hein? Eu acho que agora destravou. Acho que agora destravou a imagem. Responde aí pra mim. Agora voltou, show, obrigado. Mano, mal aí, velho. O que eu tava falando? Ah, tava falando sobre a... Sobre o que que é? Sobre a mentoria. Então vai ser assim, é... Uma reunião por mês, então você vem aqui, ou então a gente faz online como você preferir, tá? Pra eu sanar as suas dúvidas aí referente, mano, a tudo, velho. A tudo. Jefferson, tô com paciente diabético, me ajuda a resolver esse caso. Mano, a gente resolve juntos, tá? O que mais que vai ter? Os seis cursos que eu já separei pra fazer ao longo do semestre, eles vão estar inclusos aí na mentoria, tá? Você vai ter um e-book, você vai ter um material que é exclusivo, que eu não disponibilizei, não disponibilizei esse material escrito em nenhum lugar, que é sobre suplementação, e também esses resumos sem você ter que fazer a tarefa que normalmente eu peço pra vocês fazerem pra ter acesso a esse resumo. Então normalmente eu peço, ah, comenta tal coisa. Então se você fizer parte da mentoria, você vai ter todos esses resumos aí free pra você, tá? A mentoria, então essa semana, até amanhã tá com um desconto, você, mano, no cartão de crédito, você pode parcial até 12 vezes, tá? Mano, 12 vezes. Ou então, no boleto, pix, ficha telefônica, cheque, caixa de Heineken em até 6 vezes. Mas não me venha aparecer aqui com um skin cariol nem com cristal. Tem que ser caixa de Heineken. Beleza? Então é isso. Quem se interessar, é só mandar uma mensagem pra mim. Pra comprar no... Em 12 vezes, já tem o link pronto. Se você quiser fazer em 6 vezes, depois você me manda uma mensagem. Então vamos lá. Continuando. Selênio. Pra que que o selênio, ele é importante. Então ele fala aí. É essencial pro desenvolvimento e função da pele dos queratinossos. E também ele é um antioxidante muito importante. Vamos por aqui. Quem consegue me falar alimentos fontes de selênio? Fonte de selênio. Quem sabe aí? Alimento fonte de selênio. Minha perna tá coçando. Então é importante para o desenvolvimento. Senhoras e senhores nutricionistas, fontes de selênio. Quem sabe? E assim por aqui. Utilidade de enzimas Boa, Kelly Araújo Já falei isso pra vocês Uma coisa que eu gosto de fazer Oleaginosas Oleaginosas Boa, senhora, G.hunter G.caçadora, show Uma coisa que eu gosto de fazer com os pacientes É fornecer selênio junto com vitamina C Porque um potencializa a absorção do outro Como que eu faço isso? Falo, mano, come castanha junto com uma mexerica Olha só, fantástico Tá, é isso Sobre as vitaminas Eles falam aí Sobre vitamina A Então, comumente Utilizada ali Ingredientes anti-envelhecimento Dedicados à pele e regulam ali A expressão de genes e também da matriz De metaloproteinases Os metaloproteinases da matriz Da matriz não Eles colocaram o Matrix, olha Mano, vocês já assistiram esse filme Matrix? O novo Matrix? Quem assistiu o novo Matrix? Mano, que merda de filme Ficou uma bosta esse novo Matrix Vocês já assistiram? Quem assistiu aí? O Matrix 4 Mano, estragaram, velho Gema de ovo também É que uma gema de ovo fica meio ruim com uma laranja, né? O que que eu escrevi aqui, mano? Vitamina A Os carotenoides, né? Como Comumente Mano, você escreveu isso não, velho Colocar costuma Não sei se eu escrevi comumente Costuma Cenoura É, boa Amanda.mandique Boa cenoura também Cenoura vitamina A Você tá falando, né? Cenoura vitamina A É E E aí Mas eu falei gema com laranja Mas eu não falei gema com laranja O que mais que eu falo aqui? Isso, eu achei legal Nossa, você gostou desse filme? Mó bosta esse filme Foi bem antes de você falar laranja Tudo bem Tudo bem, tudo bem, calma Não precisa ficar triste Ó, você que tá assistindo aqui pelo Instagram Corre pro YouTube porque eu tô projetando a tela do meu computador A gente tá analisando o artigo científico aqui O tema da live de hoje É sobre skincare e nutrição Pra você ficar Com a pele macia, sedosa Tipo a Xuxa Usando Monange Vitamina B Mano, vitamina B É um bagulho meio complicado Quando a gente fala de pele Embora o artigo eu esteja colocando aqui Associado com a inflamação e pigmentação da pele O que acontece com a vitamina B? A vitamina B O excesso de vitamina B Costuma Como que eu posso falar? Como que eu vou explicar isso pra vocês? Vocês lembram que eu falei que As nossas células epiteliais Como por exemplo As células da pele Elas se renovam Com uma velocidade muito alta O que acontece é que a vitamina B As vitaminas do complexo B Elas acabam participando Peraí, travou? Eu vou destravar Mano, que merda hein, velho Fica travando esse bagulho, velho Pronto, acho que agora destravou O que acontece As vitaminas do complexo B Elas participam como coenzimas do metabolismo E lembra que as nossas peles As nossas peles não A nossa pele Nosso tecido epitelial Acaba se renovando Com uma velocidade muito grande Quando você consome essas vitaminas do complexo B Essa pele Ela se renova Em uma velocidade maior ainda Só que isso acaba aumentando A oleosidade Então as vitaminas do complexo B Em excesso Elas podem aumentar Ali os casos de acne Senhora Pietra Mano, eu não sei falar Seu sobrenome Pietra Kuhu Alani Mano, o que é isso? É havaiana esse nome? Não sei, velho Saudade da senhora também Muita saudade da senhora Eu não sei falar Seu sobrenome Eu não sei mesmo Mas muito saudade da senhora também Senhora Pietra Estamos falando sobre pele Pele e nutrição aqui Então, de novo Qual que é o raciocínio? O nosso tecido epitelial Se renova A nossa velocidade Muito alta As vitaminas do complexo B Elas trabalham como coenzimas Do nosso metabolismo energético Quando você fornece Essas vitaminas do complexo B Em excesso Essa pele O metabolismo dela Teoricamente também Vamos falar que acelera Entre aspas E isso acaba aumentando A oleosidade E dessa forma Você pode ter o surgimento Ali de espinhas Por exemplo A gente consegue ver isso Muito bem Quando a pessoa Toma whey protein Porque no whey protein Você tem uma certa quantidade De vitaminas do complexo B E aí a pessoa Refere Ali o aumento De surgimento De espinhas Então vamos colocar isso Aqui no nosso Resumo Pessoal que está chegando Agora no Instagram O que acontece? Essa é uma live semanal Que ocorre todas as quintas-feiras Às 19h O tema de hoje é Skincare e nutrição O que a nutrição pode fazer Ali pelo cuidado da sua pele Olha só que bonitinho Só que essa live Ela está sendo transmitida Também pelo YouTube E pelo YouTube Eu estou projetando a tela Do meu computador A gente está analisando Um artigo científico Sobre pele e nutrição E eu estou escrevendo Um resumo Então corre para o YouTube No canal Comer e Nutrição Que está aqui embaixo Que eu estou transmitindo Ao vivo por lá Esse resumo que eu estou fazendo Eu vou disponibilizar Para quem ficar comigo Até o final da live Então corre lá para O YouTube Canal Comer e Nutrição Então vamos lá Vitaminas Do complexo B Podem aumentar A oleosidade Da pele E dessa forma Colaborar Para O desenvolvimento Para o desenvolvimento Para o desenvolvimento Do que? De espinhas Olha só que coisa mais nojenta Vitamina C O que acontece aqui Pessoal A vitamina C Ela é extremamente Importante Na síntese De colágeno Por quê? Nós temos duas enzimas Você tem lá O fibroblasto Que é uma célula Da sua pele Da sua derme E esse fibroblasto Esse cara Ele vai produzir O colágeno Que confere ali A rigidez Para a sua pele Lindo, legal, maravilha O que acontece é que dentro do fibroblasto Quando ele vai produzir ali o colágeno Existem duas enzimas Que participam Dessa produção de colágeno São elas A linsil hidroxilase E a prolina hidroxilase E essas duas enzimas Elas só trabalham Se tiver vitamina C Ou seja Se você não estiver consumindo vitamina C As duas enzimas vão trabalhar? Não O seu fibroblasto Vai produzir colágeno? Não E a sua pele vai ficar Uma bosta Então a vitamina C Ela é extremamente importante Todo mundo sabe que A carência De eficiência De vitamina C Ela causa Aquela doença O escorbuto Que é a doença do marinheiro Que os dentes caem Hoje não se tem escorbuto Você não ouve falar de escorbuto Mas No passado Ali os caras ficavam meses No oceano Esses caras tinham escorbuto Então você olha lá Aqueles filmes de época Que o cara com os dentes caindo Assim nojentaço Mano Acontecia mesmo essa parada Eu não estava lá Mas eu sei que acontecia Então vitamina C Basicamente Os fibroblastos Possuem duas enzimas Que participam Da síntese De colágeno São elas Lisilhidroxilase E Prolilhidroxilase Essas enzimas Só funcionam Se houver Disponibilidade De Disponibilidade não Meio gago né Gaguinho Disponibilidade Disponi Oh cacete Disponibilidade De Ácido Ascórbico Ascórbico Cacete Córbico Que é a vitamina C Jefferson Significa que Se eu tomar mais vitamina C Eu vou produzir mais colágeno Não seu idiota Desculpa mano Eu preciso parar com essas coisas Não Se você tomar mais vitamina C Do que você precisa Ela vai sair na urina Lembra que a vitamina C É uma vitamina Hidrossolúvel Ou seja O excesso É eliminado ali Na urina Tá Então não vai adiantar de nada Você tomar mais vitamina C Do que o que você precisa Opa Quase que eu derrubo minha água E aí ó Essa parada aqui Não Não começou Vitamina D Vitamina D Então reduz O dano Ao DNA Da pele Inflamação E também Fotocarcinogênese A fotocarcinogênese Ou seja O desenvolvimento ali De células cancerígenas A partir dos estímulos De luz Então vamos colocar Vitamina D Pra que que ela é importante Reduz O estresse oxidativo Que danifica O DNA Diminui A inflamação E O desenvolvimento Desenvolvimento De células Cancerígenas Causadas Pelo excesso De luz Células Células Fotocarcinogênicas Boa Que mais Vitamina E Mano Vitamina E É ali o cara Mais antioxidante Que você pode ter Lembra Que o excesso De luz Ele aumenta A liberação De espécies Reativas De oxigênio E isso Danifica O seu DNA Isso compromete Ali A integridade Das suas células A biologia Das suas células Inclusive Das células Da sua pele Lembra Que são elas Que estão expostas A luz Então A vitamina E Ela consegue atuar Diminuindo Ali esse estresse Oxidativo Hashtag Vitamina E É zica É da hora Tá Então vitamina E Eles colocam aqui Até sobre a Peroxidação De lipídios Que compõem ali Principalmente As membranas A membrana Plasmática Das nossas células Então Vitamina E Previne O envelhecimento Da pele E inibe A peroxidação De lipídios Show E aí Vem um negócio Legal Que esse artigo Científico Coloca pra gente Cara Esse artigo Científico Ele fala sobre Os hábitos Que você tem No seu dia a dia Que podem Ferrar Com a integridade Da sua pele Como por exemplo Pitar Você pita? Você já viu Naquele vídeo Do cara? Você pita? Eu pito Eu pito muito Que o cara Ele é pego Tipo com monza Mano Ele é pego Eu pego A polícia federal Com monza Cheio de cigarro Paraguaio Tá ligado? Aí os caras Chegam e falam Mano Pra que que é esse cigarro? Ele fala Ué É pra eu fumar É óbvio que é contrabando Né velho Aí Ué É pra eu fumar Esse cigarro Aí ele pergunta Você pita? Aí o repórter Não Eu pito Eu pito muito Que bosta né? Desculpa Bom Vamos lá É Dieta Hábitos alimentares Colocar hábitos Ele coloca como dieta Fumar dieta Mas vamos colocar aqui Hábitos alimentares Vai Hábitos alimentares Gordura Consumo de gordura O que que ele fala aí? Então O aumento no consumo de De Parei faz nove anos Mano Eu odeio o cheiro de cigarro O consumo de gordura Ele tá associado O aumento da gordura No nosso corpo De maneira geral Ele tá associado Ao aumento de proteínas Pro-inflamatórias Que levam a doenças crônicas Não transmissíveis Tá? Como por exemplo As deslipidemias Como por exemplo Diabetes E por aí vai E aí ele fala que Dietas com alto teor De gordura Estão associadas Com a inflamação Da pele Aminoácidos Essenciais Estão envolvidos Ali com A síntese De lipídios Da pele E também O metabolismo Quais aminoácidos Desculpa Quais aminoácidos Não Quais Ácidos graxos Essenciais Ômega 3 Tá? Mano Pensa em suplementação De ômega 3 Em usar ômega 3 Se você não sabe Suplementar ômega 3 Você vai terminar Essa live aqui Você vai assistir O vídeo Que eu publiquei Na semana retrasada Sobre suplementação De ômega 3 No canal Comi e Nutrição Nesse vídeo Eu explico Quanto suplementar Como calcular Eu coloco até um exemplo Tá? Então mano Depois de assistir a live Você vai lá E assiste essa aula Sobre suplementação De ômega 3 Então vamos lá Dietas Com alto teor De gordura Estão associadas A inflamação Do tecido Tecido Informação da pele Vai O consumo De Ácidos Graxos Essenciais Podem diminuir Não Podem diminuir não Podem beneficiar O metabolismo Das células Epiteliais Que compõem A pele Olha só que lindo Que legal Que maravilha O consumo de ácidos Graxos Essenciais Tá certo Pode Tá errado O que mais? Tobaco Quem aí fuma? Alguém fuma? Quem fuma? Cigarro Cigarro hein gente Cigarro Tô falando cigarro É rapaz Cigarro Não cigarrinho do capeta Tabaco Então o que que o tabaco Consegue fazer? Ele acelera A pigmentação da pele A necrose da pele E também Aí a formação Mano Como que eu vou traduzir isso Velho Não sei como eu vou traduzir isso Bom Acelera A pigmentação da pele E a necrose Além de Prejudicar Como que eu vou traduzir isso mano? Prejudicar Não é tônus Aumentar a flacidez Isso Aumentar a flacidez Aumentar a flacidez Da pele Beleza? Fala rapaziada Suave Pessoal Que tá chegando Agora Aqui Essa é a nossa live Semanal Que ocorre Todas as quintas-feiras Às 19 horas Sobre o que que a gente tá falando? A gente tá Conversando sobre Skincare E nutrição Beleza? Essa live Tá sendo transmitida Também pelo Youtube Eu tô fazendo um resumo Sobre como que a nutrição Consegue influenciar Aí A sua pele Deixar a sua pele Sedosa Macia Macia Bonita Assim Dá pra deixar a sua pele Da hora Tá sendo transmitida pelo Youtube No canal Comi e Nutrição E eu tô pegando o artigo E fazendo um resumão Aqui pra vocês Então cola lá No canal Comi e Nutrição Pra dar uma olhada Nesse resumo Beleza? Os pessoal do Jiu Jitsu Entrando aí Da hora Que mais que nós temos? Álcool Cachaça Rapaz Mano Cachaça Cachaça Álcool Opa Acente no lugar errado Opa Quase coloco de novo Álcool Ô droga Eu não sei escrever álcool Álcool Vai ficar assim Álcool O que que o álcool faz? Mano Acente aqui né Jefferson O idiota Eu aprendi a escrever álcool O que que o O álcool faz? A cachaça A mardita A marvada O que a cachaça faz? Então, ela vai aumentar a proliferação de queratinócitos, vai mudar a permeabilidade da pele e vai destruir ali a barreira que a pele compõe. Destruindo, inclusive, comprometendo ali os lipídios da nossa pele. Então, vamos escrever isso aqui. Promove a proliferação de queratinócitos. Então, altera a permeabilidade. O que é permeabilidade? Como essa pele é receptiva a, por exemplo, esse tecido está receptivo a oferta de sangue. Quando a gente fala de oferta de sangue, eu estou falando de como esses nutrientes chegam na pele. Então, a permeabilidade tecidual, altera a permeabilidade tecidual, destrói. As células do tecido epitelial. E altera a composição dos lipídios da pele. O que mais nós temos? Cara, consumo excessivo de açúcar. E também de pães, de maneira geral. Vou pôr aqui, carboidratos. O que acontece é que a glicose, quando você consome muito açúcar, muito açúcar, tá? Consumir... Ó, peraí, tá vendo umas perguntas aqui loucas, mano. Então, Marcelo Contini. Comer alimentos gordurosos influencia na oleosidade da pele? Com certeza, tá? Então, o que a gente acabou de ver aqui. Que se você tiver uma dieta rica em gordura, ela pode... Essa gordura, ela pode influenciar, aumentando a inflamação do seu corpo, tá? Essa dieta rica em gorduras. Mas, é muito importante você consumir alguns ácidos graxos essenciais. Como, por exemplo, o ômega 3, tá? O que o ômega 3, ele consegue fazer? Ele consegue atuar de maneira a diminuir essa inflamação e beneficiar a sua pele. Então, quando eu digo alimento rico em gordura, eu tô falando, tipo, uma gordura saturada. Eu tô falando de gordura trans, de gordura de alimentos industrializados. Cara, tem que dar uma evitada nesses caras. Quando a gente fala de gordura de ácido graxo essencial, eu tô falando de ômega 3. O ômega 3 é bacana. Vitamina D. A vitamina D, ela é produzida por estímulos de raios ultravioleta na nossa pele. Mas, a vitamina B, a vitamina D, desculpa, ela também consegue atuar a beneficiar a nossa pele. Dieta cetogênica. Mano, tem algumas linhas de estudo que elas vão falando que dieta cetogênica, ela pode atuar de maneira a beneficiar a saúde da nossa pele, diminuindo acne. Qual que é o grande problema? É que são só algumas linhas de estudo e aí os resultados aí são muito emergentes ainda. Então, não dá pra cravar que a dieta cetogênica vai beneficiar a pele, tá? Então, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, eu fico em cima do muro, eu prefiro não trabalhar a dieta cetogênica, até por outras variáveis. Então, os carboidratos, o consumo excessivo de carboidratos, excessivo de carboidratos. E aí quando eu digo consumo excessivo de carboidratos, eu tô falando pra vocês, gente, carboidratos simples. Tipo aquela bala de goma, que é maravilhosa, mano, eu amo bala de goma. Se quiser me dar bala de goma, é da hora. Agora, o consumo excessivo de carboidratos pode, de carboidratos e açúcares, carboidratos de novo, quando eu digo carboidratos, são açúcares simples. Tipo chocolate, doces, balas, enfim, pode aumentar a glicação ali das proteínas de colágeno. E isso acaba comprometendo a pele. Então, de novo, o que acontece? O consumo de açúcares simples pode aumentar a glicação de colágeno. E isso acaba comprometendo a estrutura do colágeno na nossa pele. E isso acaba diminuindo ali a rigidez da sua pele. Você fica com aquele aspecto de velha murchenta. Então, o consumo excessivo de carboidratos, sobretudo de doces, pode influenciar, aumentando a glicação de colágeno. E dessa forma, comprometer... Comprometer, como que eu posso falar? Comprometer não, aumentar a flacidez da pele. Dessa forma, aumentar a flacidez da pele. Mais uma pergunta. E a cenoura realmente ajuda a manter a pele bonita? Já vi tônico feito de cenoura in natura. O que acontece? Essa cenoura, ela é rica em vitamina A, tá? Em carotenoides. E, mano, carotenoides, eles são da hora ali pra nossa pele. É muito bacana. O grande problema é consumir muita vitamina A. Por quê? Você pode ter hipervitaminose A. A pessoa começa a ficar alaranjada. E o grande problema dessa hipervitaminose A, o excesso de vitamina A, é que ela tem um certo nível de toxicidade. Inclusive, tem relatos de pessoas que vão a óbito por conta de excesso de vitamina A. Tipo, mano, morreu do quê? Morreu de cenoura, velho. O cara comeia muita salada, comeia muita cenoura. É, e morreu. Pode acontecer, mano? Pode. Difícil acontecer, mas pode acontecer sim, tá? Mas, de maneira geral, consumir cenoura é uma boa. Pros meus pacientes, eu costumo colocar sempre a saladinha, eu coloco ali um pouquinho de cenoura ralada, pensando em vitamina A pra eles, tá? Mas, é legal também você utilizar a cocção, né? Você fazer alguma coisa cozida ali, alguma preparação que tenha gordura, justamente porque a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. Ou seja, você absorve ela em meio de gordura, tá? Você precisa ter gordura. Beleza, pessoal? Pessoal, então, ó, o que acontece? Live semanal, todas as quintas-feiras, às 19h, com assuntos que vocês sugerem. Mano, eu preciso muito, muito da ajuda de vocês. Como assim eu preciso da ajuda de vocês? Eu preciso de sugestões para as próximas lives. Então, escreva aí qual a sugestão da próxima live, tá? Escreve, mano. Conversa aí comigo sobre, sei lá, suplemento X, sobre dieta pra, sei lá, dieta pra diabético. Sugere aí, escreve aí pra mim quais são as sugestões de vocês para as próximas lives, tá? Ontem, no canal Come e Nutrição, estreou uma aula sobre CLA. E nessa semana, eu abri as inscrições para o meu curso de mentoria, pro meu programa de mentoria, que vai durar seis meses. Como assim, programa de mentoria de seis meses? Uma vez por mês, a gente vai ter uma reunião para sanar as suas dúvidas aí, pra você que acabou de começar na nutrição. Então, Jefferson, não sei fazer dieta. Jefferson, não sei fazer avaliação física. Não sei solicitar exame. Não sei interpretar exame. Não sei captar paciente. Mano, nós vamos nos reunir pra resolver esses problemas. Valeu, Andy. Valeu, senhor Anderson. Nós vamos nos reunir pra resolver esse suplementação de creatina. Mano, foi semana passada. Eu juro pra você que foi semana passada, velho. A gente falou tudo sobre creatina. Tudo, absolutamente tudo. Continue. O programa de mentoria vai incluir essas reuniões. O programa de mentoria inclui seis cursos. O programa de mentoria inclui aí também a entrega de um material exclusivo pra vocês. Esse programa de mentoria pode ser parcelado em até 12 vezes, ou então em 12 vezes no cartão de crédito, ou em seis vezes no cartão, no cartão não, no boleto, no Pix, no cheque, na cerveja Heineken, na balinha de goma, no que vocês quiserem. Então, as sugestões que eu tenho aqui. Consumo de álcool e perda de peso. Eu acho um bom... Eu acho da hora esse tema. Bem bacana. Suplementação de creatina. Sinto muito, mas foi na semana passada. A gente tem que esperar aí uns dois mesinhos, aí a gente faz outra de novo. Mas, com a coisa, é só perguntar. Dieta para hipertensos. É um tema bacana também. Um tema muito legal. Beleza? Pessoal que ficou comigo até o final dessa live, vamos lá. Vocês vão ter acesso ao resumo que eu acabei de fazer, de produzir aqui no meu computador. Esse resumo sobre skincare e nutrição. E esse resumo vai para vocês. Só que antes, como já é de praxe, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Eu vou pedir, quem quiser esse resumo, o que tem que fazer? Tem que ir lá no meu canal do YouTube, Comir e Nutrição, assistir o vídeo sobre CLA e escrever o que você aprendeu. Mesmo que não seja porra nenhuma, escreve, mano, não escrevi porra nenhuma, não aprendi porra nenhuma, não aprendi nada. Uma merda. Escreve lá, escreve para mim. Então, de novo, você tem que ir no meu vídeo sobre CLA, lá no canal Comir e Nutrição, e escrever sobre qual suplemento que você aprendeu, desculpa, escrever o que você aprendeu sobre CLA. Escreve, mano, tem que tomar tanto, tem que... não serve para nada, o que é o CLA. Escreve qualquer coisa nesse vídeo, tá? Tira um print e me manda por Instagram, que eu te mando na hora, na hora, esse resuminho. Beleza? Pessoal do Jiu-Jitsu que fez presença aqui, muito obrigado, valeu, rapaziada, top. Amanhã eu estou lá no tatame para apanhar de vocês. Galera, é isso. Espero vocês na próxima quinta-feira. Um beijo, um abraço, muito obrigado pela participação e pela confiança no meu trabalho. Vocês são zica demais. Beleza? Um beijo, um abraço. Fui, que eu estou com fome e quero jantar. Tchau para vocês! Tchau para vocês! Tchau.